A língua, na hora que ela apertava o colicácio, né? A língua? É, a língua, meus dedos na porta, né? Sufocando eu, deixando eu com falta de ar. Era o tempo inteiro amordaçado e ainda colocava uma gase dentro da boca. Não era nem uma gase, era uma fralda velha. Na verdade, fralda velha. Tava dentro pra ela não salivar e pra gase não sair, pra ela não gritar. E tinha um cachorrinho, um cachorrinho rodando. Aí eu falei, e esse cachorrinho aqui? Ela falou, não, ela fazia eu comer as fezes do cachorro. Você limpou a sacada, né? Onde a cachorra ficava, qual a língua? Qual a língua? Qual a língua? Onde o cachorro fica, onde o cachorro dá um fechinho, cocô. A Lucélia sofreu verdadeiras atrocidades nas mãos de uma pessoa que a pegou pra criar quando era apenas uma criança. Ela tinha 10 anos. E essa pessoa deveria ser a sua mãe adotiva. Essa menina apanhou, essa menina foi amordaçada, essa menina foi acorrentada, essa menina recebeu todo tipo de tortura, essa menina quase morreu. Já quebrou várias vassouras nas minhas costas, muito cabo de rodo nas minhas costas, e quando ela batia com a vassoura, se eu mexisse com o corpo, ela dava outra. Até se eu mexia de novo, ela dava outra. Eu tinha que ficar paradinha, sem mover com o corpo. Ela era obrigada a comer a ração de cachorro. É, porque ela ficava com muita fome. Então, muitas vezes, ela não tinha o que comer. Ela comia a ração do cachorro pra sobreviver. Como você conseguia bater na menina e esconder essas agressões? Então, não tem raiva dela, né? Mesmo por ela ter feito isso comigo. Eu não sou de ficar com raiva das pessoas. Eu perdoo o que... Daqui a pouco, você vai ver no Hora do Faro, como que a menina Lucélia está hoje, sete anos depois de ter a sua infância completamente destruída. E você não vai acreditar que essa menina possa ter passado por tudo isso. Tudo que eu passei... Tô eu demais. Tô eu. Eu vim até Goiânia, onde aconteceu toda essa barbárie. Foi exatamente nesse prédio aqui, lá no último andar, que a Lucélia passou os piores dias da sua vida. Desde que ela foi salva daquele cativeiro, muita coisa aconteceu na vida daquela menina. Ela foi encaminhada a um abrigo pra menores, depois ela foi adotada por uma família lá de Minas Gerais. Hoje, a Lucélia tem uma vida completamente diferente daqueles anos em que ela sofreu as maiores atrocidades, as maiores barbaridades na cobertura desse apartamento aqui. E eu fiquei sabendo que a Lucélia, ela tinha um sonho de criança. Ela queria ser policial. Que ironia, né gente? Será que a Lucélia conseguiu realizar o seu sonho? A Lucélia ainda tem dois outros sonhos. E até onde eu sei, ela tá correndo atrás pra que esses sonhos se tornem realidade. E eu tô aqui exatamente pra tentar resgatar, pra tentar realizar esses sonhos que aquela criança viu desmoronar. As imagens feitas durante o flagrante mostram como a menina era tratada. Com mãos e pés acorrentados, ela era obrigada a passar o dia todo assim, em pé e amordaçada. Mas antes de conversar com a Lucélia, eu vou mostrar pra você, com exclusividade, no Hora do Faro, a cobertura desse prédio, aonde a menina Lucélia viveu, acho que os piores anos da vida dela. Você vai ver o local exato aonde aconteceram todas essas torturas com essa criança. O dia era 15 de março de 2008. Às 10h22, pontualmente, aquela menina que tava acorrentada, a escada, com uma amordaça, fez mais uma oração pedindo que Deus a libertasse. E você vai conhecer agora a mulher que foi a primeira pessoa que a menina Lucélia se deparou, que é a policial Jussara, que aqui tá, e ela que vai fazer a visita a esse apartamento. Com exclusividade, você vai ver o apartamento aonde a menina Lucélia viveu os piores anos da sua vida. Jussara. Prazer enorme te conhecer, prazer enorme contar essa história pro Brasil, contar a tua história. Jussara, eu, sete anos se passaram, né, nesse dia. Qual é a sensação de voltar pra esse lugar? Não é uma sensação boa, Rodrigo, porque a última vez que eu estive aqui, eu nunca tinha visto tanto sofrimento. As luvas de borracha e os sacos plásticos nas pernas serviam para disfarçar os machucados provocados pelas correntes. Tava de pendurada, amordaçada, no maior sofrimento que eu já tinha presenciado na minha carreira policial. A tortura acontecia há dois anos, na lista de maus-tratos, surras e mutilações. É uma dor hoje voltar nesse local. Você nunca mais tinha voltado aqui? Não, nunca mais. Nem passado perto nessa rua? Não. Como é que foi aquele dia, aquele 15 de março de 2008? Vocês receberam a denúncia e vocês vieram imediatamente? É, foi uma denúncia anônima. E eu estava lá na delegacia e a delegada pediu pra que a gente viesse aqui verificar a denúncia. Mas quando eu cheguei aí, eu nunca vi maior dor. Uma criança correntada, amordaçada, dependurada, numa escada que dá acesso à área de serviço. Mas muito triste, foi muito triste. Eu entrei em contato pessoalmente com os policiais. E naquele momento, os policiais, muito emocionados, quase não conseguiram me contar o que eles haviam encontrado no apartamento. Uma criança ferida, não amarrada, pendurada, sentindo dores, vendada e extremamente machucada. Vamos mostrar esse apartamento então? Você vai ver com exclusividade, depois de sete anos, o local onde a menina Lucélia viveu os dois piores anos da vida dela. A criança, atrás dentes quebrados, a língua era cortada com alicates como esses, encontrados no cativeiro. Quantos policiais participaram dessa operação, Jussara? Na verdade, foi eu e meu colega que chama Jaime. Ele veio junto, a gente veio só em dois. Aí quando a gente viu essa atrocidade, nós ligamos e pedimos apoio. Porque assim, além da quantidade de tortura, tinha muitos materiais que a gente precisava juntar como provas. porque tinha o alicate que ela puxava a língua da menina, tinha o diário da tortura. Tudo era anotado num diário, né? Tudo era anotado no diário da tortura quando ela cumpria e quando ela não cumpria. Ela precisava anotar tudo. Então, a gente precisou de mais uma outra equipe, porque depois que a gente libertou a Lucélia, eu precisei de cuidar da menina. E deste caderno, que relatava passo a passo todas as torturas que eram realizadas com a criança e os horários a serem realizados, como por exemplo, 5 da manhã, amarrar Lucélia. E isso vinha, né? Todos os dados daquela tortura cotidiana que acontecia, pelo menos, há 4 meses com a criança. Meu lado mãe falou mais alto. Então, eu pedi, eu pedi que os outros policiais viessem, que eu fui cuidar dela. E aí eu fui dar comida, ela estava com muita fome, porque ela não tinha, não sei nem quantos dias que ela não comia. Eu pedi a Deus muito para me tirar de lá. Quando eu estava rezando, alguém bate na porta e me chama do sério. Aí, quando eles entram na porta e me viram, era a delegacia que me viram. E eu fiquei com muito medo. Você foi a primeira pessoa que abraçou aquela menina? Foi. Primeira pessoa. Bom, a gente vai subir agora. Você vai ver com exclusividade esse local triste, onde já aconteceram essas atrocidades, essas maldades com essa criança. Eu não sei qual vai ser a minha reação, eu não sei qual vai ser a reação da Jussara. É muito forte isso. Mas isso tem um porquê. E você vai entender por que a gente está aqui e o que vai acontecer. Você vai se surpreender com o que aconteceu com essa menina sete anos depois dessa grande tragédia que o Brasil se comoveu, que chocou o nosso país inteiro. Vamos lá? Vamos subir. A torturadora é esta mulher. Empresária, 42 anos, mãe de três filhos. Silvia Calabresi ainda tenta negar a violência. Eu não fiz essa violência. E as marcas de tortura, de ferro na língua dela? Aqui lá não foi eu. Tanto é que hoje eu não estava em casa. Bom, chegamos. Foi esse o trajeto que você fez? Foi esse o trajeto. Aqui, essa porta, vocês tiveram que arrombar? Não, essa porta, nós batemos na porta e avisamos que a gente tinha uma denúncia. E aí, a princípio, o pessoal falou, não, aqui não tem criança. Falaram que não havia criança aqui para você. Aí a gente falou, não tem sim, a gente sabe que tem uma criança aí. Ah, eu acho que ela saiu. Aí a gente falou, não, ela não saiu, se vocês não deixaram. Aí a gente se identificou com o policial e falamos que ia entrar de qualquer jeito. Aí eles deixaram a gente entrar e falou que tinha uma criança lá em cima. Pegava o martelo, batia no meu pé, pegou o alicate, bateu no meu dente, quebrou. Colocava meus dedos na porta, batia minha cabeça na parede. Então, vocês subiram por essa escada e aqui, essa porta, ela estava trancada? Ela estava trancada. Aí nós perguntamos, cadê a menina? Eles falaram, ela está aí. Aí a gente tentou abrir a porta, eles falaram, não, não tem uma chave. Nós falamos, como assim, tem uma criança lá dentro, não tem chave? Aí ela falou assim, não, a patroa levou. A empregada falou, não, a patroa levou. Aí a gente falou, não, nós vamos arrumar um pé de cabra, porque nós vamos arrombar essa porta. Aí a empregada veio e falou assim, não vai ter jeito, espera aí. Aí pegou a chave e abriu. E abriu? Quando abriu a porta, abriu a porta e eu não vi nada. Quando eu olho para o lado, eu vejo uma criança. Amarrada, amordaçada, com os pezinhos quase nem encostando no chão. E eu não acreditei naquilo que eu vi. Você vai ver o local exato onde aconteceram todas essas torturas com essa criança. Continua... Continua parecido o lugar? Continua, igualzinho. Igualzinho? Isso. Não mudou nada? Nada. Aí quando eu olhei aqui, não tinha nada. Quando eu olho assim... Você olhou para cá... Olhou e não vi nada. Não tinha nada. E nem barulho de criança. Aí quando eu olho, eu vejo a menina de pendurada aqui. Nesse lugar? Isso, como ela era muito raquítica, pequenininha, que ela quase não comia, ela ficou de pendurada aqui, acorrentada as mãos, os pés e com a mordaça. Eu imagino que você como policial, você já deve ter visto todo tipo de cena chocante, de cenas tristes. Essa foi a pior cena que você viu na tua vida? A pior cena da minha vida. A pior cena. Eu não acreditava, eu tremia porque era um ser humano, uma criança. Uma criança que não tinha nem movimentos, que ela estava acorrentada. Só o olho dela pedindo socorro. Essa unha aqui... Já caiu duas vezes. Eu encostei, doeu? Não. Não dói mais não. Não dói mais não? Não dói não, só dói esse machucado aqui, ó. Esse machucado aqui dói? É, dói. Por quê? E ele é machucado de quê? É, eu acho que é da corrente, quando ela me pendurava, que eu ficava muito tempo. Quando eu vi, ela estava amordaçada. Aí eu falei, não, não é possível. Cheguei, tirei a mordaça dela. Ela falou assim, tia, eu tinha acabado de fazer uma oração perguntando se Deus nunca ia me tirar. Aí eu falei pra ela, não, Deus mandou a titia aqui, calma, já vou te tirar. Só que eu não acreditava naquilo. E pra policial, a gente como polícia, a gente precisa ter provas. Aí eu peguei meu celular e falei assim, a tia já vai te salvar. Quando eu tirei a mordaça dela, tinha uma gase na boca com pimenta, porque essa gase evitava que ela salivava e a mordaça te saía da boca, porque era um esparadrapo. Por isso que ninguém ouvia, por isso que as pessoas no prédio, ninguém sabia o que se passava aqui nesse lugar. Ela era o tempo inteiro amordaçada e ainda colocava uma gase dentro da boca. Não era nem uma gase, era uma fralda velha. Pra dar de fralda velha, tava dando pra ela não salivar e pra gase não sair, pra ela não gritar. Ela falava que ia me matar, que ia me matar, que daquele dia de sábado eu ia direto pra chá. Você tá completamente arrepiada. Eu tô te olhando e você é uma profissional, você é uma policial. E você me contou que faz sete anos que você não vem pra cá. Por que que teu braço, por que que você tá completamente arrepiada de voltar pra esse lugar? O que que você tá sentindo? É porque é reviver aquela dor que eu passei, sabe? Assim, por mais policial que eu seja, por mais preparada que eu tenha sido durante todo esse meu tempo de policial, eu sou pessoa, eu sou mãe e foi muito doloroso. Foi muito difícil. E é muito difícil reviver esse momento, esse local aqui. Não é fácil. A criança, atrás dentes quebrados, a língua era cortada com alicates como esses, encontrados no cativeiro. Depois, você foi ver as condições em que aquela menina vivia? Ela falou assim, tia, ela fazia muita coisa comigo. Ela me mostrou a língua, que a língua tava picada com alicate. Eu falei, nossa, por que não? Ela me arrastava aqui no terraço, puxando pelo alicate a língua. Ela apertava o alicate? Apertava o alicate e puxava. E o sangue que pingava no chão da minha língua, eu tinha que agachar e lamber tudo. Tinha que limpar com a língua, ela não deixava eu pegar o pano pra limpar não. E tinha um cachorrinho, cachorrinho rodando. Aí eu falei, e esse cachorrinho aqui? Ela falou, não, ela fazia eu comer as fezes do cachorro. Você limpou a sacada, né? Onde a cachorra ficava, com a língua? Com a língua, com a língua. Onde a cachorra fica, onde o cachorro dá um fechinho, cocô. O que que acontecia aqui nessa porta? Ela colocava a unha da criança aqui, nesse, e fechava a porta. Ela colocou na porta, né, e eu não queria deixar. Eu colocava e tirava. Quando ela ia fechando, eu tirava na hora, né? Aí uma vez eu coloquei, ela puxou a porta de uma vez. Aí arrancou o dedo e eu ia tudo de uma vez. É, parece que cortou até a ponta dele, né? Cortou. E essas outras aqui, foi tudo da porta? Foi, tudo da porta. Por isso que a gente vê no vídeo, as unhas da Lucélia, todas pretinhas. Eu tinha que limpar a casa com o meu dedo doendo. Se eu limpava... Sua mão tá grossa? É, porque eu limpava a casa mexendo até a gente. Você cuidava da casa? Cuidava e terminava de limpar, começava a limpar tudo de novo, né? Então, se eu limpava a casa, meu dedo doendo, tinha como torcer o pano, eu limpava a casa com o dedo empinado. Aí ela ia lá, apertava com o alicate, com o martelo, mandava o martelo. Falou, ah, peraí, vou dar um jeitinho no dedo, não quer trabalhar? Ah, peraí, pá, e bati com o martelo. Como ela tava? Ela tava sem comer, obviamente? Sem tomar água? Sem tomar água, sem... E o corpo cheio de marcas? Cheio de marcas, machucado nas pernas, roxo, ferida, cicatrizes em todos os locais do corpo. As duas nádegas com cicatriz de queimado. Tava, falando, muito, muito cruel, muito cruel tudo que essa menina vivia. Quando ela te batia, você chorava muito? Chorava. E ela falava que se eu não parasse de chorar, ela ia passar mais pimenta no meu olho, né? E pra me parar de chorar. E o dia que eu denunciasse ela pra polícia, ela ia me matar. Esse aqui era o quarto aonde a Lucélia dormia. Tinha cama? Ela dormia em cama? Não, dormia no chão. Dormia no chão? Mas não tinha... Não tinha cobertor? Não tinha uma toalha? Nada? Aquela criança dormia no chão aqui? Não é possível. Do jeito que tá? Do jeito que tá. Passava frio, passava fome. Passava sede. Aí graças a Deus, que Deus fez chover muito, choveu muito esse dia. Eu peguei muita chuva, né? Aí ela me soltou. Ela tirou da corrente, me deu a roupa pra me vestir, né? E deixou eu dormir com coberta. Eu dormia no chão, no chão frio. Como é que uma mãe vê isso? Eu fiquei muito revoltada. Sabe assim, porque nem o cachorro era tão maltratado quanto a criança. E ela era obrigada a se alimentar das fezes do cachorro. Das fezes do cachorro. Um dia fez eu limpar a sacada da cachorra todinha com a língua. Meu suco era o xixi e a comida era o cocô. Todo dia? Quase todo dia. Um mês comendo cocô e bebendo limpo. E depois, pra onde vocês foram? Vocês continuaram andando e... Mostrou o diário, onde ela notava o diário da tortura. Onde ela notava a hora que levantava, a hora que começava as torturas. Três horas da manhã tinha de lavar banheiro, tinha de lavar sacada. Então, assim, ela foi mostrando tudo. Porque ela também estava... já não aguentava mais tanta tortura. Além de torturar, ela mandava a empregada anotar... Anotar. Tudo. O diário da tortura. O diário da tortura. Tudo era anotado naquele diário. Tudo era anotado. Quando era cumprido e não cumprido. E quando não era cumprido, chegava e ela ainda era novamente torturada, porque não cumpriu naquela... nos moldes que ela queria. Algemada, a babá que foi apontada pela menina como coautora das agressões, admitiu a culpa. Mas alegou que teria sido obrigada a torturar Lucélia, a mando de Silvia. Então, ela era torturada por duas pessoas. Pela empregada e pela dona da casa, que era a mamãe adotiva dela. A mãe adotiva fazia isso. Ela fazia isso. Ela fazia. O tipo de violência que você chegou a presenciar? Ela batendo nela. De que forma? Murgou, bate na pessoa a boca. Você não nega nada disso não, Silvia? O que você fala disso? Como você conseguia bater na menina e esconder essas agressões? A Vanessa não aceitava que a Lucélia era minha filha e ela era empregada. Ela não gostava da Lucélia. Então, ela queria que a Lucélia fosse empregada igual a ela. Empregada também judiava. Judiava. Porque a empregada era assim, qualquer coisinha que eu fazesse, qualquer caidinha que eu caísse, ela corria e contava para a Silvia. Corria e ligava para a Silvia. Empregada também judiava. Judiava. E ela achava que ela ia ter uma vida melhor aqui. Ela veio aqui atrás de um sonho. Ela veio achando que ela ia estudar, que ela ia ter roupinhas, que ela ia ter brinquedos. A princípio, ela deu roupinhas, brinquedos, presentes. Quando foi para ela vir, a Lucélia conta que ela deu presentes, deu brinquedos, o que ela nunca tinha tido. Depois, começaram as torturas. Quando ela chegou aqui, começaram as torturas. E essa criança passou, que você nem... Acho que se a gente tentar imaginar o que essa criança passou, ainda é pouco perto do que foi feito com essa criança. E já, já, você vai ver o meu encontro com a menina Lucélia. Você vai saber se ela perdoou as mulheres que fizeram isso com ela, que você está vendo. E no final tem uma surpresa maravilhosa para ela. Uma não, várias, porque a gente vai hoje tentar resgatar todos esses sonhos de criança que foram destruídos, os sonhos da menina Lucélia. O sonho é ter essa família e que minha vida não tenha, não tem mais pesadelo. Essa parte está diferente ou está igual? Está igual. Está igual como você encontrou naquele dia? Aqui, até a ração que tem aí, os cachorros, estava aí. Aqui, você encontrou a ração de cachorro, como está aqui hoje? Isso. E ela dizia, o que ela falava? Ela falava que até agradecia também, porque ela ainda podia comer a ração dos cachorros. Ela era obrigada a comer a ração de cachorro? É, porque ela ficava com muita fome. Então, muitas vezes, ela não tinha o que comer, ela comia a ração do cachorro para sobreviver. Ela colocava pimenta para, quando ia amordaçar, naquela fralda, naquela gás, ela colocava pimenta para colocar dentro da boca da menina. Antes de amordaçar, ela botava uma fralda embebida em pimenta. Antes de amordaçar, ela botava uma fralda embebida em pimenta. Ela disse que também, quando tinha barata, ela colocava barata. Para a menina colocar barata na boca. Quando não era pimenta com a gás, era barata. Um dia também, que ela colocou, eu fui engolir a barba, eu engoli o pano junto. Depois desse dia, eu comecei com essa dor aqui. Você tem dor no estômago? Tem. Muita dor. Aí eu falava para ela, assim, que, ô, tio, meu estômago está doendo. Por favor, me dá um remédio. Se você quer remédio, tá bom. Vai lá na sacada, cachorro, pega cocô e come. A energia que realmente, o que a gente sente quando a gente entra num lugar onde aconteceram tantas maldades, é uma energia muito forte, é uma energia muito triste. Tanto que ela está arrepiada em voltar para cá depois de sete anos, eu estou arrepiado. E a gente vai ver agora o banheiro, onde a Lucélia toma banho, não é nem a palavra que usa, né? Onde... Cair a água. Cair a água em cima dela, porque é um cano de água fria, não tem nem aquecimento, não tem nada. E o banheiro permanece exatamente... Exatamente igual. O mesmo, né? Tem uma história dessas duas mulheres, a Salvadora e a Lucélia, que você também vai se surpreender, o que aconteceu na vida dessas duas mulheres. Porque hoje, eu não vou contar ainda, mas hoje você e aquela menina, hoje vocês têm uma relação... De amizade. De amizade. Uma relação maravilhosa. É. Que já dura desde aquele dia... Desde aquele dia. Que você salvou a Lucélia e ela te deu aquele abraço e disse que estava com fome e ainda não acreditava que ela ia ter uma vida nova. Desde aquele dia, vocês nunca mais se separaram. Não. A gente sempre está em contato. Até hoje? Até hoje. Sempre. Vocês se falam todos os dias? Nós falamos sempre, todas e todos os dias. Nós já combinamos que eu seria até madrinha dos filhos. Você topa ir comigo para um lugar lindo aqui em Goiânia para dar um abraço, para dar um beijo na Lucélia? Claro, sem dúvida. Topo sim. De uma família pobre, uma família que passava fome. Ela foi atrás de uma vida melhor. Ela foi entregue pela mãe por uma mulher rica, uma mulher que morava nessa cobertura, que transformou a vida dela num inferno. Que fez as maiores atrocidades, as maiores maldades que uma criança pode sofrer. A menina Lucélia sofreu. Mas graças a Deus, ela superou, ela mudou a vida dela. E você vai ver agora. Porque eu estou indo me encontrar com a Lucélia e vou realizar esses sonhos. Então se prepara para muita emoção e você também. Tá bom? Tá joia. Posso te dar um abraço? A paz invadiu o meu coração. De repente me encheu de paz. Chegou a hora que eu tenho certeza que você está esperando, porque você, assim como eu, assim como milhares de famílias do nosso país, nós choramos por causa dessa menina. Nós nos emocionamos por causa da história dessa criança. E agora, eu vou ficar frente a frente com a Lucélia Rodrigues. A paz fez o mar da revolução Invadir meu destino a paz Dava vários murros no meu estômago. Me afogava dentro do tanque. Pegava o cinto da fivela, me batia. Pegava fio, me batia. Deixava eu presa na corrente o dia inteiro. Sem direito, bebia água e comida. Vamos ver a reação dela quando ela viver. Gente, ela se transformou em uma moça muito, muito, muito bonita. Lucélia? Ai, como você ficou uma menina linda, cara. Me obrigada. Você não sabia que eu vim aqui te ver? Não. Consegui ele esconder. Você não sabia? Não. Eu não estou acreditando que eu... Você sabe que você me fez chorar muito, né? Você sabe, né? Aliás, não só eu, né? Muita gente, né? Muita gente, né? Você está feliz de me encontrar? Estou muito. Você sabia que eu estava aqui por tua causa? Não. Não? De forma alguma. Posso te mostrar? Pode. Você vai contar tudo para mim hoje? Tudo? Tudo, 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 tudo. Tudo. Então, ó, eu vou mostrar para você, então, agora em casa, essa menina que eu estou muito, muito, muito feliz. Acho que vocês não fazem ideia o quanto, o quanto que eu estou feliz de contar, de relembrar a história dessa menina por tudo que ela passou. Mas mais do que isso, porque ela venceu, porque ela mudou a vida dela e hoje ela fala da experiência dela com um perdão, com amor, por incrível que pareça. Apresento para vocês, aquela menina que fez você chorar, que fez você se emocionar, que me fez chorar. Eu sou pai de três meninas, eu sei exatamente o que essa menina sentiu. Aliás, eu nunca vou saber. Nem você nunca vai saber o que essa menina sentiu. Mas hoje, vem cá. Essa é Lucélia Rodrigues. Olha a mulher linda, a mulher linda que aquela menina se transformou. Eu fiquei com muito medo. Mas agora, vida nova. É, vida nova. Você, que foi a pessoa que foi a protagonista dessa tragédia, você já esqueceu essa história? Eu não. Não? Nunca esqueci. Eu lembro todos os dias, né, porque eu tenho que passar essa história para as pessoas e mostrar para elas que eu sofri, mas que eu dei a volta por cima e quis, escolhi vencer. Você tem medo das pessoas? Eu tenho muito medo. Você assusta com qualquer pessoa ou não? É assim, eu vou bem na hora que ela está com aquele amor todo pegado em mim, né, aí eu converso bem, né, mas não dá para confiar, não, porque tudo que eu passei... Doeu demais. Doeu. Quando que vocês chegaram até a casa da Silvia, a sua mãe adutiva, como é que você foi entregue para ela criar? Por que que você acabou chegando até lá? Na verdade, Rodrigo, tudo começou com a separação dos meus pais. E eu acho assim que quem é filho de pai e mãe, separado, é o meu sonho. Ver os meus pais casados e para cuidar da gente, mas nós crescemos. Hoje, tipo, os meus irmãos, nós crescemos. Quando eu fui para aquela mulher, eu quase não reconheci meus irmãos no dia que eu vi eles. E tudo começou com a separação deles. Eu acho assim que quem é casado, que casou para construir uma família, meu Deus, tem que pensar nos frutos. Porque quem sofre é só a gente. A minha tia trabalhava como empregada dela e o sonho dela era ter uma menina. Ela tinha três filhos homens. A minha tia falou, olha, minha irmã, ela tem uma situação financeira muito ruim e ela quer o melhor para a Lucélia. E viu que naquela casa onde eu teria roupa limpa, comida, estudo. Quando eu fui para lá, eu estudava nas melhores escolas, tinha as melhores roupas. Ou seja, no começo, no começo era tudo bacana. Ela te dava presente. Normal. Ela te tratava bem. Como uma filha. Como uma filha. A filha que ela não teve. Isso. E a minha mãe, uma vez me visitando, perguntou, filha, você não quer ir embora? Eu falei, se não, mamãe, eu quero ficar aqui. Aqui eu tenho tudo. Você falou isso para tua mãe. E ela falou, então, filha, a mãe só quer te ver feliz. Mas, com o passar do tempo, né, isso mudou. Ficando, foi ficando, nunca vi nada de errado. Toda vez. Aí a gente mudou para Pires do Rio. Falei, minha filha, você quer ir embora? Não, mamãe, eu gosto muito da tia Silva. Eu não quero ir. Lá ela tinha o quarto dela, tinha as coisinhas dela, guardar roupas, as coisinhas dela. Sempre quando eu ia lá na casinha dela, eu observava tudo, as coisinhas dela, né. Estava tudo muito bem organizada. As roupas muito boas, estudando, né. Então, ah, por que tirar ela daqui? Minha filha está bem, né. E foi ficando. Quando que a coisa começou a mudar? Ela tinha um filho pequenininho, ele tinha três aninhos. E ele gostava demais de mim. Eu fazia ele comer, eu brincava com ele. Eu fazia tudo, eu era a irmãzinha dele. E um dia ele caiu no chão. Eu lembro até hoje disso. E ele falou que foi eu que machuquei ele. E aí? E aí eu apoiei demais. Aí eu... Ela começou a te bater nesse dia? Isso, ela começou a me bater com o cinto. O primeiro foi com o cinto normal, com o chinelo. Começou por aí. E com o passar do tempo foi com o fivela, com o ferro. E aí, só Deus mesmo. E aí? Foi pior? Cada dia ela renovava. E ela te batia com alguma ferramenta? Já me bateu com rodo, com martelo, com alicate, tesouro. Já quebrou várias vassouras nas minhas costas. Muito cabo de rodo nas minhas costas. E quando ela batia com a vassoura, se eu mexisse com o corpo, ela dava outra. Se eu mexisse de novo, ela dava outra. Eu tinha que ficar paradinha, sem mover com o corpo. Se eu mexisse, ela dava mais. Quando que começaram as torturas? Primeiro foi uma surra. Como que isso evoluiu? Como que a coisa foi piorando? Ai, com o tempo. Assim, cada dia. Tinha dia que ela chegava e falava assim, hoje o meu dia não foi bem. E já ia, vai pro seu ponto. Ponto era o lugar onde aconteciam as torturas, era o cativite. Ela falava, vai pro seu ponto? Vai pro seu ponto. Aonde era esse ponto? Na área de serviço. Na área de serviço. Na parte superior. Quando ela falava assim, vai pro seu ponto, a minha alma tremia. Eu pedia socorro. Eu preferia pular lá do sétimo andar, cair no chão, que eu doer menos. Porque ia ser terrível. Quando eu dava morro no meu estômago, né, eu começava a fazer vômito. E se eu vomitasse, eu tinha que engolir o vômito. Mesmo? Era. Tinha que pegar o vômito e comer. E isso chegou a acontecer? Não chegou porque quando ia sair, eu engolia. Você era obrigada a trabalhar. Você com 10 anos fazia serviço de adulto lá. Era. A parte de cima, eu cuidava. E a parte de baixo era a empregada. A parte de cima, eu cuidava tudo. Mas, com o tempo, ela já não me deixava dormir mais. Eu ia dormir duas horas da manhã, acordava às seis. Ela não deixava eu dormir. Eu terminava de limpar a casa, ela mandava a empregada passar barro em tudo, pra me limpar tudo de novo. Sabe? Ela já... Ela... Acho que incomodava ela. Ela me ver quietinha, na escola, lendo um livro. Incomodava. Eu acho que isso incomodava ela. Os outros empregados da casa não eram maltratados. Ela só maltratava você. Só eu. A empregada, a que foi presa junto, ela só dizia que... Só falava o que tinha que fazer. Tipo assim, você sabe, né? O que pode acontecer. Mas, então, eu não... Psicologicamente, o que mais me doía é quando ela dizia que se um dia eu contasse, ela ia matar meu pai, minha mãe e meus irmãos. Isso é o que mais doía mesmo. Por isso que você não falava pra mim? Não contava. Fala, eu estudava no colégio militar. E eu não tinha coragem de contar. Eu tive várias oportunidades de contar, mas por amor à minha família, eu calei. Ela tem muito telefone da avó dela, da minha mãe aqui em Goiânia. Tem das minhas irmãs, tudo. Tudo tem telefone em casa. Falei, ó, minha filha, qualquer coisa, minha filha liga. Ela tão tá, mãe. Mas, enfim, ela nunca ligou e nunca reclamou nada. Só esse dia que eu vi ela tristinha, mas não sei por que eu motivar, não quis me falar. Que tipo de tortura que você passou? Ah, é... Ela coloca... Ela enchia um tanque, tinha um tanque lá na área. Ela enchia ele de água, enfiava a minha cabeça dentro e sentava aqui no meu pescoço. Enquanto eu não perdesse as forças, ela não me tirava. Isso ela fazia várias vezes. Sentava aqui, amarrava a corda no meu pescoço, me dava choque na máquina, punha os meus dedos na porta, um por um das minhas unhas na porta, tanto das mãos como dos pés. Uma vez ela me deu 70 pauladas na cabeça, 60 na nuca, 7 no estômago. 70 pauladas na cabeça? Foi, eu fui pro hospital esse dia. Nesse dia ela viu que eu precisava de um médico. Ela fazia você contar cada paulada? Cada paulada. Ela dava, eu tinha que contar. Eu lembro que quando ela foi dar no meu estômago, o cabo quebrou, o cabo da vassoura quebrou. Ela foi lá e, sabe o que ela fez? Ela tirou o cabo da vassoura, aquela parte de baixo, que aquilo não quebra. Meu Deus, só serrar aquilo lá pra quebrar. E começou a dar com aquilo. Aquilo lá não quebrava, aquilo. Toda vez que eu tava com fome, ou às vezes o dia inteiro, eu tinha que ficar comendo cocô do cachorro. Toda vez que ele fazia cocô, eu tinha que ir lá e comer. E o xixi também. A minha água era a minha própria urina. Só porque as crianças eu tava brincando, ela foi lá, pegou a Lucélia e mandou a cabeça dela na parede. No outro dia, quando a Lucélia tava limpando o banheiro, aí eu vi lá e a Lucélia desmaiou no chão. O que você pensava na sua cabecinha de criança? O meu único fim era a morte. Eu imaginava, eu sonhava com meu pai chegando, mas a minha mãe vendo aquela cena. Te salvando. E eles me tirando dali. Eu imaginava policial chegando e me tirando daquele lugar. Eu imaginava tudo. Mas pra mim, eu até pedi ela pra me matar. Falei assim, me mata. Por favor, me mata. Porque eu não dou conta mais de sofrer, não. Não dou conta. Eu já reconheço que eu perdi a minha família. Já reconheço que o meu único fim é na sua mão. É morrer. Então me mata. Eu pedi pra ela me matar. Ela não fazia isso. Ela falou assim, não vai ser tão fácil assim. Não sei o que ela pensava. Não sei qual era. Criança, toda criança desobedece o pai. Tem um momento de rebeldia, né? Eu já nem tinha mais esses momentos. Porque eu só trabalhava. Só trabalhava. Aí você já não estudava mais? Aí já me tirou da escola. Já não ia pra escola? Te tirou da escola? Tirou da escola. Meu pai, o dia que eu contei pra ela, acho que ela ficou com medo de eu falar pro meu pai. Eu falei assim, tia, sabe quem foi lá na minha escola hoje? O meu pai. Ela falou, tô sentada pra escola amanhã. Aí já me tirava da escola e eu arrependi amargamente de ter falado aquilo pra ela. E você não contava pra ninguém por medo? Ninguém. Por medo. Porque ela falava que ia matar meu pai, matar minha mãe e minha família. A minha mãe, ela dizia que ia torturar, igual a torturar, viu? Meu pai, ela ia passar com o carro em cima, meu irmão, caçulha, ela ia dar facada e meu outro irmão era tira. Quantos anos foram, quantos meses foram de tortura que você aguentou? Vamos colocar um ano e meio. Um ano e meio que você, com 11 anos, aguentou todo esse tipo de humilhação? Toda. No dia que ela me deu as 70 pauladas e as 60 na nuca, eu fui pro médico. Aí eu tive que ir pro médico, porque eu fiquei irreconhecível, minha cabeça cresceu. Um olho veio parar aqui, outro aqui, sabe? Eu fiquei irreconhecível. E o médico pediu pra ela sair da sala. Falou assim, dá licença, eu quero conversar com ela sozinha. E ele me pegou no colo e sentou na maca ali. Falou assim, conta pro Titi, ela tá te batendo? Ela te bateu? Eu falei, não, caí da escada. A última vez que eu vim aqui, eu só percebia o rostinho dela roxo, né? Que eu até perguntei, o que é isso, minha filha? Ah, não, mãe, eu caí da escada. Nossa, minha filha tá tão magrinha. Aí ela falou assim, não, mãe, é porque eu dei dengue. Como é que você escondia das pessoas? Você toda machucada? Ela colocava pra usar moletom e luva. Mesmo só o frio, eu tinha que usar moletom. Aí quando alguém perguntasse, por que você tá de moletom? É porque eu tenho dengue, eu tenho que usar isso sempre. Eu tenho, não contava pra ninguém, eu ficava com luva. Nossa, olha o que ela fez um dia. Minhas mãos estavam todas machucadas, os dedos. Ela era tão mal que uma vez ela colocou um dedo na porta e tava muito machucada, um dia anterior. No outro dia ela mandou eu colocar o mesmo. Eu falei assim, por favor, coloca o outro, esse aqui tá doendo. Você chegou a pedir isso pra ela? E ela falou assim, é porque tá doendo, nós vamos colocar esse. E colocou, nossa, era terrível. A tortura pior, eu acho, que ela fazia era colocar os dedos na porta e apertar a língua com alicate. E quando ela cortou com tesoura a língua. E o sangue que pingava no chão da minha língua, eu tinha que agachar e lamber tudo. Tinha que limpar com a língua, ela não deixava eu pegar o pano pra limpar não. Você nunca tentou reagir? Você nunca tentou? Tentei. Um dia que eu tentei reagir, eu achei que eu ia morrer. Ela me afogando ali e eu não sei de onde veio força pra me tirar uma mulher daquele tamanho de cima de mim, com 12 anos. Eu joguei ela pra trás e ela falou assim, agora você vai morrer. Pegou cinco sacolas, colocou na minha cabeça e amarrou uma por uma ali. Aí eu desmaiei. E ela foi e até achou que eu tinha morrido, porque ela chutou. Eu lembro dela me chutando, falando, morre. Eu não tenho raiva dela, porque ela já foi boa pra mim, então eu não tenho raiva dela. Mesmo por ela ter feito isso comigo, eu não sou de ficar com raiva das pessoas. Eu perdoo. E você perdoa essa mulher? De verdade. Você perdoa essa mulher? Eu perdoei. Eu sou quem eu sou hoje, porque eu perdoei. Eu sei. Você pensou que você ia morrer? Eu pensei. Eu pensei. Quando que você pensou? Tanto que eu fui liberta na segunda. No sábado, ela falou assim, não dou conta mais. Sábado, eu vou te matar. Ela falou isso? Aí eu era a segunda, né? Tinha mais cinco, seis dias de vida. Você não fazia mais... Você só era torturada. Tua vida era isso? A minha vida era essa. Tortura e tortura. No dia do meu aniversário, de 11 anos, ela perguntou o que eu queria ganhar. Eu falei que o meu sonho era ter um patins. Um patins pra mim andar lá onde era a garagem. Eu queria. No meu sonho. Que se ela falou, o que você quer? Ela era... O mesmo tempo que ela fazia isso comigo, ela vinha e passava a mão na minha cabeça e falava que me amava, me pedia perdão. Sabe? E aí ela me deu no dia do meu aniversário. Só que ela me deu, andei uma vez e ela tomou também. No Natal, ela, por incrível que pareça, ela não me agredia. Ela me arrumava, porque aí todos tinham que ir pra família. E quando eu sentava, eu ficava imaginando onde tá meu pai, onde tá minha mãe, onde tá meus irmãos. Uma vez ela me levou pra comer no McDonald's. Eu não sabia o que era isso. E ali com o sanduíche ela falou assim, você não vai comer? Eu falei assim, não. Ela, mas por quê? Eu falei, porque meu pai e minha mãe não tá comendo isso agora. E no dia que eu saí daquela casa, ela me prendeu. Ela disse, eu não tinha secado o banheiro, porque era uma regra. Quando alguém tomasse banho, tinha que secar o banheiro. Ela falou assim, por que você não secou meu banheiro? Aí eu, por favor, me perdoa, não faz isso. Porque eu não saquei o banheiro dela. E ela mandou pro meu ponto. Vai pro seu ponto, era, você será torturada a partir de agora. É. Era isso? Isso. Aí, ela me prendeu, era uma escada, né, que tinha acesso à antena ou caixa d'água, não sei, do prédio. E ali eu ficava na ponta dos pés, na pontinha. E ela me prendeu com os braços pra cima, era quase oito. Eu dormi, presa ali, dormi. Você dormiu naquela posição lá? Aquela posição, como, de costume. Eu dormia sempre. E eu acordei, dez e vinte e dois da manhã. O relógio era na minha frente, eu via. E ali eu falei assim, papai do céu, por que eu tô nesse lugar? Onde tá meu pai? Onde tá minha mãe? Me tira daqui, Deus. Porque se o senhor não me tirar daqui, eu prefiro morrer. Eu não dou conta mais não, senhor. Eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, eu tenho meus irmãos. Me tira daqui. E eu fechei os olhos e dormi. Isso era dez e vinte e dois. Eu dormi, eu dormi assim, parecia que eu tinha levado um som de umas quatro horas. E eu acordei, era dez e vinte e cinco. E eu estava chamando pelo meu nome. E ali eu estava presa, com um pano enrolado, pimenta dentro, enfiado na boca e amordaçada com os paradatos. E chamando Lucélia, Lucélia. E eu amordaçada, presa, não tinha como falar. E abriram aquela porta. E entraram correndo ali. E eu presa, não entendendo nada. E uma mulher me viu presa. E falou assim, meu Deus, tem uma menina presa aqui. Eu quero te levar ali, porque eu vou explicar pra você o que eu vim fazer aqui hoje. Eu não vim só contar a tua história. Tá bom. Eu vim, de alguma forma, tentar resgatar os sonhos seus que foram destruídos. Eu não vim aqui só falar daquela menina que fez o Brasil chorar. Eu vim aqui pra tentar mudar a vida daquela menina. Amém. Vamos lá? Vamos. Vamos? Então vem. Tudo que eu passei... Doeu demais. Doeu. Se você pudesse mandar um recado, se você pudesse dizer pra Jussara o que ela significou na tua vida naquele momento. O que você diria pra ela, assim? Eu queria que você olhasse assim pra essa câmera aqui, assim. Que você abrisse o teu coração pra Jussara. Que você falasse tudo o que você sentiu e tudo o que você sente por ela. Ai, Jussara, graças a Deus, eu só tenho que agradecer a Deus mesmo pela sua vida. Porque três minutos após a minha oração, você foi a pessoa que Deus encaminhou pra me libertar daquele lugar. E pra mim, como você foi madrinha do meu casamento, você pra mim é minha madrinha. Que, desde aquele primeiro momento, você pra mim é a minha madrinha. Que, nossa, eu fico muito grata por aquele abraço que você me deu. E dizer que me amava, sem menos me conhecer. Diz que me amava pra transmitir amor pra mim, porque eu não tinha. Então, assim, você é uma pessoa que Deus colocou na minha vida. Eu creio que pra cuidar, pra sempre estar comigo, pra me libertar daquele lugar. Então, nosso Deus, eu sou muito feliz. Louvo a Deus pela sua vida. Quantas vezes você já abraçou ela depois daquele dia? Ah, muitas vezes. Muitas vezes? Muitas vezes? Muitas vezes. Então, olha ali, ó. Olha ali, ó. Ai, Jussara. E é verdade que você chamou a Jussara pra ser a sua madrinha de casamento? É. É a verdade? Ela, mas a doutora Adriana não podia deixar de ir, não. E você tava lá, então, no altar, no dia mais importante da tua vida. Vai conhecer o marido dela. Vai, pode dar um abraço na sua esposa. Eita, que beleza, né? Vem cá, vocês estão casados os dois há quanto tempo? Tem 40 dias. 40 dias? E tá tudo certo, tá tudo beleza. É ela mesmo? É ela. Gente, não dá pra imaginar o tanto que essa menina, que a Lucélia, sofreu durante os dois anos que ela ficou presa, num verdadeiro cativeiro. Mas hoje, vocês viram, né? Hoje, ela é uma mulher feliz, uma mulher realizada. E eu preparei mais muitas, muitas surpresas. Com certeza você de casa vai se emocionar. Aí, depois, Deus colocou essa mulher na sua vida? A Jussara te salvou? Não, antes dele, Deus colocou mais coisas. Deus me mandou pra um abrigo. Lucélia continua vivendo neste abrigo mantido pelo Centro de Valorização da Mulher. Ela divide o tempo entre a escola, os estudos da biblioteca e as brincadeiras do parquinho. Entre um brinquedo e outro, o retrato de uma menina que só agora parece estar descobrindo o que é ser criança de verdade. Eu não tive uma infância igual eu tô tendo agora. É sobre isso que eu quero falar agora. Porque quando a Lucélia foi libertada, você achou que você ia voltar pros seus pais. Claro. Né? Como qualquer criança. Foi tudo aí, né? E aí, de repente, você não voltou. Você foi pra um abrigo. Eu fui pra um abrigo. Porque a sua adoção tinha sido irregular, é isso? E meus pais perderam a minha guarda. Então eu fui pra um abrigo onde eu fui recebida com muito carinho, muito amor, muitos presentes, muito tudo. Eu fui recebida. E eu morei nove meses nesse abrigo. Ela conviveu com um grupo diferenciado da realidade dela. E hoje eu sinto a Lucélia madura. E a Maria Cecília representou o que nessa época? Ah, ela cuidou de mim, né? Eu era, assim, eu era bem diferenciada lá no abrigo. Eu ia pra casa da tia Cecília. Você dormia no colo dela? Dormia lá. E, né, eu era mais diferenciada lá. Eu ganhei cinco. Meu sonho era ter uma bicicleta. Eu ganhei cinco na época. E... Ou seja, todo mundo queria te fazer um carinho, te dar um abraço. Te dar um amor que você não teve, né? Que você só teve tortura, só teve maldade nos últimos dois anos. Foi. Você quer dar um abraço na Maria Cecília? Claro. Quer? Então vem cá, Maria Cecília. Vem. Dá um abraço nela. Pronto. Você tinha um sonho de viajar? Você tinha um sonho de conhecer outros países? Você tinha um sonho de ver a Disney? Você tinha um sonho de ter brinquedos? Você tinha esses sonhos? Depois que eu conheci, vi o que é Disney, o que é outro país, que pra mim isso exigiu o Brasil, né? Mas quando eu vi que tinha outras coisas, que toda criança, como eu estava estudando em colégio de pós-cola, eu ouvia Disney, Disney, gente, o que é isso, Disney? E eu fui ver o que é Disney. Ah, meu sonho. A tua vida daria um livro, né? Assim, a tua história daria um filme, daria um livro. Por que que você ainda não escreveu esse livro? Por que que as pessoas não podem ter ainda a oportunidade de ler o teu livro, de se emocionar com a tua história? Por que que isso ainda não aconteceu? Na verdade, eu tenho sim o sonho de ir pra Disney. Mas, em primeiro lugar, eu sempre quis escrever o meu livro. Eu escrevi ele num caderno, né? Só que quando eu vi que tinha que ter condições pra lançar um livro, tem que ter condições, e só tenho escrito ele no caderno mesmo, eu falei assim, o dia que eu tiver condições, eu vou escrever meu livro. Não pra mim ganhar dinheiro, eu sei que isso vai acontecer, né? Mas, pra edificar vidas, pra mostrar pra pessoas que nada é impossível, pra Deus, nada é impossível. Naquela época você não pensava no futuro. Hoje, eu vejo no teu olho que você pensa num futuro, que você planeja um futuro. E o que você quer pra tua vida daqui pra frente? Ai, uma Deus já realizou, que foi o meu casamento. Era meu sonho casar, ter meu marido, né? E ter os meus filhos. Foi o que eu disse pro meu esposo. Meu amor, não existe divórcio. Não existe isso, não existe separação. Depois que nós casarmos, nós vamos construir a nossa família. Porque é o meu sonho. Eu não quero jamais que meu filho cresça sem pai, ou sem uma mãe. Nunca. E brinquedos, meus filhos, eu creio que eu vou... Em nome de Jesus, eu vou dar todos que eu sonhei em ter pra eles. Não pode ter. Não pode ter. Então, agora aguenta o seu coração, porque venham aqui os dois. Venham aqui os dois. Ah, meu amor. Primeiro o seguinte. Vocês estão de mudança pra Minas, os dois, não tá? Minas. Eu preciso dar um aviso pra vocês. Vocês estão preparados? Você tá preparada pra surpresas? Segura ela aqui. Segura ela. Segura ela, porque... A minha missão aqui hoje, gente, não é só contar a história dela, não é só relembrar todo o sofrimento dessa menina. Porque o olhar dela ainda é aquele olhar de menina que, apesar de tudo, queria sonhar, queria voar, queria sair daquele lugar. Ela saiu. Então, eu tenho um parceiro no meu programa que se chama Confiança, Mudanças e Transportes. que é uma empresa, nossa parceira, e a confiança está doando pra vocês absolutamente de graça. Vocês não vão gastar um tostão a mudança de vocês pra Minas Gerais. Primeiro sonho realizado. Bom. Segundo sonho. Você falou em viagem, né? Você falou em... Você falou em Disney. Você falou em... Você falou em um sonho que você nunca pôde realizar, porque você ficava ali sofrendo e apanhando e... E eu tenho aqui uma coisa, porque a confiança, ela não só vai fazer a mudança de vocês pra BH, não. A confiança vai doar pra você esse cheque no valor de 10 mil reais pra vocês dois fazerem uma viagem pra Disney. Os dois e terem uma lua de mel. Pode aplaudir, né, gente? A confiança, Mudanças e Transportes, que é uma empresa que agora em 2015 completa 50 anos de serviço com confiança, com qualidade. Foi fundada pelo comendador Otacílio Correia. E essa empresa, gente, ela faz mudanças residenciais entre cidades internacionais e todos os estados e cidades aqui do Brasil também, viu? Queria agradecer mais uma vez a todos da confiança, Transportes e Mudanças. Muito obrigado por realizar mais um sonho aqui no nosso Hora do Faro. Mas não acabou. Já sabe quando vai ser a viagem? Já tem ideia? Já sabem? Não. Primeiro a mudança pra Minas. É. Depois a viagem pra Disney. Sim. Fechado? Certo. Vocês vão começar uma vida nova em Belo Horizonte, uma vida nova, vão construir uma família linda. E eu tenho mais uma surpresa. Gente, o grupo Irmão Soares tá doando pra vocês 15 mil reais em material de construção pra vocês levantarem a casinha de vocês. e eles vão poder retirar esses materiais de construção em uma das 22 lojas do grupo Irmão Soares espalhados por Goiás, Minas Gerais, tem também no Mato Grosso. São mais de 10 mil itens do básico ao acabamento. Eu quero agradecer de coração ao grupo Irmão Soares, que é um parceiro aqui da Record Goiás e a partir de hoje é um parceiro também do nosso Hora do Faro. Gostou? Ah, demais! Gostou! A gente vai falar do teu maior sonho, que é o teu livro. O quanto que é importante pra você que esse livro chegue até as mãos do Brasil inteiro? Ah, é muito importante, porque eu sei que vai te ficar muitas vidas. Eu tenho certeza. Então, meu anjo, me dá tua mão aqui. Falei que eu vim aqui pra fazer uma coisa muito importante pra você. A gente tem uma outra parceira no programa, que é a Nova Letra Gráfica e Editora. E a Nova Letra ficou conhecendo a tua história através do nosso programa e eles vão editar e vão fazer o teu livro. Você vai ter o teu livro, você vai ter um livro até 96 páginas e eles vão dar pra você 500 cópias do teu livro pra você começar a vender pro Brasil inteiro. Olha só, que beijo! Ah, não, para! Vem cá, Jussara, vem cá, vem cá, Maria Cecília, vem cá, pra todo mundo. Deixa eu pedir. Gente, vamos lançar esse livro no seu banco? Vamos lançar, a gente vai lançar esse livro no Brasil inteiro. Então, já que a gente contou essa história e essa história tem um final feliz, sim, graças a Deus, eu quero pedir pra todo mundo, já que ela é dois anos sem amor, dois anos sem carinho, vamos dar muito carinho, né? Vamos amassar, vamos abraçar, abraça, pronto, abraça, eeeh, amassar, eeeh,